Bom dia, domingo! Bom dia, hoje é domingo, dia maravilhoso e a gente tá na batalha aqui agora, então vamos lá! Eu tô fazendo as marmitas, vocês sabem que domingo é dia de fazer as marmitas, tô aqui com a panela de arroz. A Celina vai fazer minha carne, Celina? Não! Ela vai fazer sim. Ela já cozinhou o feijão. Tirou a porta pra arrumar. Ah, lindeza, bonitinho. Você também é foda, hein, meu? Oi, Celina, sabe que a pessoa perdeu essa porta aqui pra levar ela pra outro lugar? Você tá brava por aqui, Celina? Fazendo sujeira na casa, eu quase morri pra limpar essa casa ontem. Só tá sujo só pra você aqui. Louça, louça, ó, lava e bem lavada, hein? Não vai fazer deixar tudo cheio de sabão e gordura, não, é pra lavar bem lavada. Isso é só dar a ordem? Claro! Demorou. E esse chartinho sexy? Mostrar as maravilhas. Mostrar as maravilhas. Por quê, mãe? O que que é bonito, é? Pra se mostrar. O quibe já tá pronto, aqui o chuchu que minha mãe fez. Marmitas prontas, arroz integral com seleta, né, brócolis, vagem, cenoura. Aí tem chuchu e beterraba. E já fiz os quibes também com a carninha da minha mãe. Almocinho de hoje, arroz integral com feijão, chuchu e bife. Mas acho que eu coloquei bastante arroz. O que que você acha, Valoso? Ah, sei lá eu. Eu tô achando que tá muito pouco isso aí. Tá pouco, Valoso? É, eu acho. Não, tem bastante aqui. Eu não contei as colheres, coloquei por vista. Falei, gente, não consegui comer tudo, deixei isso daqui. Acabei de gravar vídeo, agora vim aqui na casa da avó, que faz um tempinho que eu não venho aqui, né? Fala oi, vó. Mas hoje a gente vai sair de novo. Hoje? Uhum, fala oi. Oi. E cadê? Tá aí? Não. A avó assistindo o padre. Você gosta do padre, vó? Eu gosto, porque ele canta, ele reza. A avó nem fala assistindo o padre, como pode? Hã? Nem pisca, vó. Fala oi, amor. Oi, amor. A gente veio ver o iPhone novo. Porque saiu. Ah, é a cor nova, é maravilhosa. Gente, essa é a cor nova. Cada ali não é a cor nova, é a cor normal. Olha que... Não, gostei mais do preto. Eu ia comer arroz e feijão, só que eu lembrei, que eu não comi coisa assim, fora da dieta. Então eu vou comer lanche, comer mac. Ó. Tomando água. Nossa, eu tava falando comigo. Você acostuma, tá, amor? Fofinho, bonitinho. Quer? Tirar o zóia, meu? E da outra vez eu esqueci de pedir cheddar no lanche. E dessa vez tem cheddar. Gosto. A gente vai assistir, como que é o nome do filme? Animais Fantásticos e o que habitam. Animais Fantásticos e o que habitam. A gente vai assistir numa sala... E onde habitam. Onde habitam. A gente vai assistir numa sala muito legal. Vou mostrar pra vocês. Eu nunca assisti lá. O Igor também não. A gente fica deitado pra assistir o filme que vai ficar lá. Gosto. Gente, cheguei do shopping, do filme. Foi muito legal. Assistam. A sala prêmio também é pratino, sei lá. É muito boa também. São 1h20 da manhã. Eu tô aqui sentada na frente do computador. Terminando o trabalho de faculdade com essa semana. Vai ser bem difícil a faculdade, gente. Tô com muito medo. Eu tenho que apresentar um trabalho. Numa ideia que a gente desenvolveu e o meu grupo. E a gente vai apresentar pra várias pessoas. Olha. Minha cabeça tá mil. Bom dia, segunda-feira. Saindo com as minhas marmitas. Então, janta. Lanche 1. Lanche 2. Lanche 3. O lanche 1 é 1h da tarde depois do almoço. Porque eu almoço 10h. Então, a 1h eu como mais alguma coisa. Isso não é banana com canela. E uma barrinha de chia. O lanche 2 é depois dessa banana com chia. Que aí é o kibe. Que também tem chia. E bolachinha de arroz. Aí eu janto. E depois tem o lanche 3 na faculdade. Que eu vou comer esse cookies. Mara. Arrasou. Mais um trabalho de português. Mas tá com o cu na mão. O Victor vai passar a cola pra gente. Faz tempinho que eu cheguei da faculdade. São 11h15. Tô aqui tomando um suquinho de laranja. Tô conseguindo tomar laranja agora. Não é que eu tomo sempre, né? Mas tô conseguindo voltar a tomar de laranja. Eu compro desse daqui, ó. Dessa marca aqui. E falam que ele realmente é saudável e tal. Não sei até que ponto. E eu acho que amanhã eu vou pra academia. Tudo indica. Amanhã eu vou lá resolver minha situação. Bom dia. Terça-feira. Eu vou lá na academia. A Feiosa e a Tati vai junto. A Tati começou a fazer academia na Smart também. Tomar meu café da manhã. Tomar suco de laranja. E comer meu ovo. Ó, um melete. Duas claras e uma jama. E olha como tá cheio esse carro. Tá tomando de cinto bonitinhas. Partiu malhar. Chocou um Pikachu. Ai, que emoção. Pica Pikachu. Super suando. Vim de óculos. Mas olha aqui. Sou muito, gente. Faldade de suar. Cadê seus gomos, minha filha? Meus gomos? Tá nas mexericas. Olha a Tati fazendo. Feiosa. Gente! Até o chão. No meio da rua. Já foram 40 quilos. Vocês viram 80 quilos. Nossa. O que você acha, Feiosa, disso? Um arraso, né? Você sabe que... Tá feliz por mim? Eu tô... Lógico que eu tô. E você, Tati? Eu tenho muito orgulho. Ai, minha menina que eu montei o cardápio, ó. Já foram 6 quilos. Orgulho. Essa daqui tá mantendo. É, eu tô mantendo o meu peso. A gente vai fazer um... Ela vai focar a Renata. Eu vou lá fazer marmita pra Renata. Comer o kibe. Que é bom, né? Feosa. O kibe é bom. Aqui, pegar minha marmita. Olha que bonito. Olha. Que congelador bonito, cheio de comida. Orgulho de mim. Minha marmitinha. É, eu como 2 colheres de arroz integral. Uma de feijão, uma de beterraba, uma de chuchu e uma de carne. E lindo. Tô separando já as marmitas pra levar pro serviço. Aqui, ó. Meu brigadeiro proteico. Maravilhoso. Vou passar aqui nas bolachinhas de arroz pra eu comer de lanche. Lanchinho na aula de pesquisa. Isso é 2 anos passados. Remisão. Bom dia, quarta-feira. Êêêê. Vou fazer meu café da manhã, que eu tô mega atrasada. Meu ovo hoje é um omelete com brigadeiro proteico de whey. Eu tô mega atrasada. Olha aqui. As meninas já estão super me esperando. Vou comer omelete no carro. Porque tem cano no meu carro de ovo. Só que eu tô atrasada a fazer o quê? Porque a vida é assim, gente. Foco. Foco no Torreza. Esse é o estado que eu termino, ó. Almoço mesmo de sempre, gente. Essa semana, almoço e janta vai ser isso daqui. A dormitinha de hoje, esses cookies integral. Eu não sei até que ponto é saudável, mas tô levando. O meu kiwi, pão integral com requeijão light, banana e a janta. Bom dia, quinta-feira. Tô aqui com a mala de volta. Hoje só a Tati vai pra academia. Olha, agora ela é grupo smart. Bom dia, Barroso! Bom dia, gente. Bom dia. Olha a música do Barroso. Colocou o cinto, Tati. Colocou o cinto, Tati. Trouxa. Ai, olha a selfie. Indo pra academia. Tati, você falou hoje? Oi, gente. Estou com muita preguiça. A dor? Muita dor, filha da puta. Quero minha cama. Também queria minha cama, porém, né? Está aqui. Nossa, nossa vida fitness, né? Nossa, nossa vida fitness. Saí da academia agora. Tô indo lá na terapia. Não sei se vocês perceberam. Eu não vi nenhum comentário em relação a isso. Mas fazem um mês que eu não vou na terapia. Porque a minha agenda não estava batendo com a agenda da minha psicóloga. Então, tipo, os dias que eu podia, de manhã, ela não tinha horário. Então, hoje eu tô voltando depois de um mês. Mas eu fiquei bem, assim. Dei uma segurada nesse um mês. Gente! Tô muito feliz. Eu queria mandar um beijo pra Stefânia. Eu encontrei ela aqui na doutora Cláudia. E ela acompanha o canal. Eu queria mandar um beijo pra mãe dela, pros pais dela, que também acompanham meus vídeos. Pra ficarem calmos, que vai dar tudo certo na cirurgia dela. Vamos almoçar. Viu com as minhas coisas. Gente! Ganhei uma cesta de Natal! Olha que emoção da pessoa! Acabei de chegar da faculdade. Tive prova hoje. Fui mal? Fui. Vocês já sabem, né? O repertório. Só Deus sabe que nota eu tirei. Então, vamos lá abrir essa cesta. Bom dia, sexta-feira. Hoje eu não vou pra academia. Eu tô com muita dor. Mas amanhã eu vou. Hoje eu faço um mês de namoro. Um mês que o Igor me atura. Gente! Essa parte do braço, assim, tá toda dolorida. Tô toda cagada. Minha comidinha de hoje. E minha mãe trouxe lasanha ontem. Então eu vou pegar um pedaço e vou comer com arroz integral. E seleta. E beterraba. E xixi. Vim aqui no mercado comprar as coisas pro meu trabalho de hoje. Gente, apresentão. Deu tudo certo. A professora acabou de sair daqui. E olha o garoto propaganda. Olha a cara de felicidade do povo. Acabou. Tava... Ó, nas aulas, quando tá com o cu na mão, ninguém faz assim, né? Adoro que... Adoro que... Estrosa. Agora a gente estrosa com a galera. Adigo. Acabou. A sua camiseta é feito no quê? De pedido. Calma, calma. Ela é feita com duas garrafas pet. Pelo preço de R$129,90, você leva uma dessa. Chega, chega, chega. Você pode fazer o quê com ela? Você pode fazer o quê? Passar. Eu não sei. Eu sei que você pode usar essa camiseta. Mas você pode passar, que ela não... Você pode passar. Derrete. Não derrete. Ela não derrete. Você pode lavar. Sem cheiro, sem cheiro. Você pode esticar. Você dá pra usar. Você pode usar ela pra amiga trouxa pra te filmar assim, ó. Chips de batata doce, gente. Olha que bonitinho os potinhos. A gente vai experimentar o chip de batata doce. Muito bom. Crocante. O que você precisa? Um sistema do Uber. Não, mas coisa assim, aí. Quando você para, as pessoas vão te tentar ir antes. Porque você já tem bastante cheiro, tudo isso. Corta aí, vai lá. A câmera é essa? Eu vou andar aqui e vai começar a carregar o celular. Tamo aí. Ai, meu Deus. Caí, tá carregando. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Ó, tá carregando, gente. Emocionado, olha ali. Gente, ganhou a garrafa! Ai, emocionado. Gente, eu acabei nem explicando, né? Mostrei várias coisas e nem expliquei pra vocês. Mas eu faço faculdade de marketing, pra quem não sabe. E hoje foi a apresentação de um trabalho. A gente tinha que criar um projeto sustentável, ou um serviço. E implantar em uma empresa, ou inventar uma empresa, enfim. E aí a gente implantou dentro do Uber. Então a gente criou um sistema pra descarte correto da garrafa pet. Então eu pego a garrafa pet que eu tenho em casa, levo até uma sede do Uber. E lá eu ganho um voucher com um código. E aí eu cadastro no aplicativo e vou juntando pontos. Cada garrafa pet que vale 10 pontos. Quando eu tiver com 100 pontos, o Uber manda uma camiseta, pra mim, feita 100% de pet. Pra fazer essa camiseta, foi usada duas garrafas pets. Duas garrafas pets que demoraria aí 400 anos pra se decompor no meio ambiente. Essa camiseta, ela existe, ela é feita. Quem faz essas camisetas é a 100% pet. É um site, é uma empresa. Então seria uma parceria com ela. E com isso a gente estaria ajudando o meio ambiente. Mas foi isso. E hoje foi a apresentação. Nosso professor gostou muito. E na hora que eu fiz o vídeo, a gente tava mais descontraído. Porque o professor tinha acabado de passar lá. Junto com o diretor da faculdade. E eles gostaram. Então foi muito bom. Bom dia, sábado. Graças a Deus. Hoje é final de semana. Bom dia, Barroso. Dia bom, muito bom. Olha esse cabelo, gente. Muito bom. Barroso saindo me levar lá na rodoviária. Porque eu tô indo pra casa do Igor. Porque eu perdi a perua. E a perua só vai passar duas horas da tarde. Se eu sair daqui duas horas da tarde, eu chego na rodoviária às três. Aí eu vou chegar na casa do Igor seis horas da tarde. Aí as sete tem que vir embora e traduzir. Melhor não ir, né? Aí o Barroso vai me levar lá. O Barroso é uma pessoa boa, coração bom, né, Barroso? Você tá falando? Não. Você tá falando? Hum. Então vamos lá. Vocês estavam sentindo falta do Barroso nos meus vídeos. Mas é que eu não vejo muito o Barroso, mais. O Barroso é só muito ocupada, né? Misha? Oi? Não? Eu sempre senti o fato da Celina. Hoje eu não fiquei em casa. Eu não filmei, Celina. Estressada, não filmei, Celina. Fala do óculos. Perguntaram se você já tá gostando do óculos. Não, não tô gostando. Continuo usando o meu óculos velho porque aquilo ali me deixou cega. Cega. O que você tá comendo, Celina? Mendoim. A mendoim é fitness? De vez em quando é. Emagrece. O que você vai fazer agora com esse óculos? Foi levar lá e falar pra ela trocar. Porque eu não quero aquela porcaria. Não presta. Vou ficar com uma coisa que ao invés de eu ficar bem... Eu fico cega. Consegui nem ler a Bíblia ontem. Ontem já se viu uma coisa dessa? Eu com óculos novo e cega do mesmo jeito? Foi caro? Carai, paguei. Foi novecentos e pouco. Meu dinheiro não é capim? Como foi seu final de semana? Seu sábado que eu não fiquei aqui? Nossa, camelô, igual uma doida. Tô empravadinha da coluna. Só lavando vidro. Empando vidro. Tá doendo até meu pescoço. Ô misericórdia. Que judiação. E agora? Só o pó da raviola. E a cerveja? Cadê? Cerveja eu vou tomar mais tarde. E amendoim? Amendoim já acabou. Foi isso, gente. Essa é a minha mãe. O vlog dessa semana termina aqui com essas declarações de Celina. E até semana que vem. Manda um beijo, mãe. Meus amores.